E aí, Sandra! Meu Deus! Desespero! Tá gravando ou tá tirando foto que eu tô aqui? Tá gravando ou tá tirando foto? Ai, meu Deus! Eu tenho que correr e puxar ele, eu não acredito nisso! A pessoa não pesquisa as coisas antes? Se pesquisar muito, não faz, né? É! Fez um bom negócio! Agora só escute que você vai fazer um check-list! Podemos? Podemos! Calçados, ok! Perdeiras, ok! Ventral, ok! Capacete, ok! Conexão, piloto, aluno e vela, ok! Ok! Conexão, piloto, aluno e vela, ok! Calçados, ok! Calçados, ok! Calçados, ok! Sandra, eu passo o braço aqui por dentro, por favor! É! Passo o braço aqui por dentro! Eu não posso ir atrás, tem certeza! Jesus, tá me dando medo, Daniel! Agora eu quero você respirando fundo, ok! Você me carrega, né? A gente vai junto! Vamos junto! Tá bom? Tá! Ai meu Deus! Espera pra frente! No 3 a gente começa! Puxa pra trás, Paulo, por favor! Eu vou correr quando tu falar 3, né? Tá! Um passo pra frente! Um passo pra frente! Abre o peito! No 3 a gente começa, hein! 1, 2, 3, vamos! Bora! Bora! Jesus! Jesus! Abre os braços! Meu Deus! Ei, socorro! Que lindo! Uhul! Que lindo! Uhul! É isso! Olha que lindo! Obrigada! Ai meu Deus! E aí, cara! Eu vou ficar na hora de acordar! Tá! Tá! Tem a ruta aqui! Tô! Ai, vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Tô! 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 É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Olha que branca! É muito lindo! Eu quero o Bosco para gritar! Gritar muito! Que delícia! Gente, que espetáculo! É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Já ficou muito lindo! Não! Você está puxando? Bem, você está fazendo o conflito na população! É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Olha só a mulher, olha só 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 Eu quero mais 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 Meu Deus Você sabe nadar? Não, não Ela não sabe nadar Meu Deus, não caia aqui Vai ser a próxima coisa a fazer Mata Corre o risco mesmo da gente entrar água Não, não é só uma brincadeira Oh meu Deus Mata a velha Olha aqui na câmera Olha aqui Agora olha pra frente Eu só estou vendo a intimidade deles Tão desesperado Agora vamos lá Aqui Vai tocar o pé no chão Eu vou começar a ficar aqui Ok? Antes do meu comando eu toco o pé no chão Tá Ai que delícia Meu Deus Você conseguiu, cara Consegui O máximo Ai que delícia Que maravilha Obrigado a Deus Aguarde Vamos lá de pé Caminhando Caminhando O pé freou Desculpa Olha aqui Parabéns Maravilha, gente Maravilha Missão cumprida com sucesso E aí, valeu esperar 20 anos? Valeu esperar muito bom Vamos de novo Tá linda Ai meu Deus Ai meu Deus